Como trabalhar identidade com as crianças na educação infantil? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar um livro que vai te ajudar a trabalhar esse tema com as crianças. O nome da história é Tudo Bem Ser Diferente, de Todd Parr. Tudo bem ter um dente a menos, ou dois, ou três. Tudo bem precisar de alguma ajuda. Tudo bem ter um nariz diferente. Tudo bem ter uma cor diferente. Tudo bem não ter cabelo. Tudo bem ter orelhas grandes. Tudo bem ter rodas. Tudo bem ser pequeno, médio, grande e grandão. Tudo bem usar óculos. Tudo bem conversar sobre seus sentimentos. Tudo bem comer macarrão com homôndegas na banheira. Tudo bem dizer não para as coisas ruins. Tudo bem ter vindo de um lugar diferente. Tudo bem ser tímido. Tudo bem chegar em último. Tudo bem dançar sozinho. Tudo bem ter uma minhota como um animal de estimação. Tudo bem ter orgulho da gente mesmo. Tudo bem ter mães diferentes. Tudo bem ter pais diferentes. Tudo bem ser adotado. Tudo bem ter um amigo invisível. Tudo bem fazer algo legal para alguém. Tudo bem perder as coisas de vez em quando. Tudo bem ficar bravo. Tudo bem fazer alguma coisa legal para você. Tudo bem ajudar um esquilo a colher nozes. Tudo bem ter diferentes tipos de amigos. Tudo bem fazer um pedido. Tudo bem ser diferente. Você é especial e importante apenas por ser como você é. Com amor, Todd. E aí, você gostou da história? Legal ser diferente, não é? Eu amo ser diferente das outras pessoas. Tem meu jeito especial. É muito legal. E aí, você gosta de ser diferente? Poste aí nos comentários. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Agora, eu vou dar algumas orientações para a sua professora. Professora, você pode utilizar essa história nas suas aulas online, remota ou presencial. É uma historinha muito fofa que fala sobre a identidade e que traz a questão da diversidade. Na história, ele fala que tudo bem ser diferente do outro. Então, é uma historinha que dá para trabalhar identidade e dá para trabalhar diferenças. E agora, eu vou dar uma dica de atividade para você. Fique ligado. Depois de você contar essa história, você vai fazer uma roda de conversa com seus alunos e vai questionar sobre a diferença, né? Vai mostrar, ah, o fulano usa óculos, o fulano tem cabelo enrolado. Enfim, você vai conversar sobre as diferenças, né? Abordar essa questão da diferença de uma forma que tudo bem ser diferente. Depois, a gente viu na história que ele falou dos tamanhos pequeno, médio, grande e grandão. Você pode pegar uma fita métrica ou um barbante e medir as crianças. Você medindo as crianças, você vai descobrir quem é o menor, quem é o maior e quem tem a mesma tamanho e você pode organizar essas informações num gráfico, né? Você pode construir um gráfico com as crianças. Mas, como eu vou fazer isso na aula online? Na aula online, a maioria das crianças está com os pais do lado. Você pode pedir para o pai medir a criança e a criança falar quantos centímetros ela tem. Depois, você vai estar com o seu PowerPoint aberto, né? Você vai estar na função gráfico e vai acrescentar esses dados. O próprio PowerPoint, ele vai fazer o gráfico, né? Comparando lá. Enfim, vai ficar bem legal, bem interessante, tá? Então, isso é só uma sugestão de como você pode trabalhar essa história. Ao longo da semana que vem, eu vou estar trazendo dicas de brincadeiras e atividades para trabalhar o tema identidade com as crianças. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima! Obrigado.